Quando você está na matéria, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é ter divertido. Como eu disse, você precisa amar o que você faz, fazer o que você ama. Eu amo estar aqui. Claro que ninguém vai no treinamento e pensa em perder, ok? Mas, além disso, você precisa ter divertido, você precisa amar estar aqui. Se você não gosta de estar aqui, se você não gosta de estar aqui, por que você está aqui? Ganhar ou perder é uma consequência. Claro que eu quero ganhar, mas a realidade é que apenas uma pessoa pode ganhar.